Vamos falar de uma ronda policial que terminou em apreensão de radiocomunicadores no bairro Nossa Senhora das Graças em Governador Valadares. Um grupo especializado em patrulhamento em área de risco abordou um adolescente que não acatou a ordem e fugiu deixando para trás drogas e dinheiro. A notícia quem conta é o repórter Ivan Duarte ao vivo. Boa noite pra você, Ivan. Oi, Saulo. Boa noite pra você também. Boa noite a todos que estão conosco aqui no MG Record. Este grupo especializado em patrulhamento em área de risco é o GEPAR. De acordo com o boletim de ocorrência, quando os agentes chegaram próximo a um local conhecido como Travessa 12 e também chamado de Buracão, um suspeito que é menor de idade fugiu e tentou se livrar de uma sacola. Nesta sacola, Saulo, haviam 26 pedras de craque e também 132 reais. Os militares continuaram a fazer a busca e localizaram em uma área de vegetação, uma mata, outros dois rádios comunicadores. O cabo da Polícia Militar, Marcelo Ribeiro, atuou nesta ocorrência e ele está conosco aqui no MG Record para dar mais detalhes sobre o assunto. Vamos ouvi-lo. Mais uma vez, a gente conseguiu dar um prejuízo para as gangues do tráfico no Carapina. Durante a incursão, nesta parte da manhã, a gente avistou um indivíduo já conhecido por essa prática de venda de drogas. Só que com a aproximação da equipe, ele evadiu, não conseguimos alcançá-lo. Mas durante a fuga, ele deixou cair o material que foi apreendido, são as pedras de craque, dois rádios comunicadores e dinheiro. Já foi identificado. Enquanto antes, a gente vai tentar localizá-lo para, se Deus quiser, sem conseguir prender. 181-790. E como eu já disse algumas outras vezes aí, procurar um policial de confiança e passar as informações. A gente sempre vai checar com maior positividade para vocês. Está aí, portanto, Saulo, o cabo da Polícia Militar, Marcelo Ribeiro, participando conosco, a quem agradeço. E, por fim, uma última informação. Esta operação foi batizada de Mateus 5-9, um trecho bíblico que faz referência à pacificação. Então, o objetivo da Polícia Militar é combater o tráfico de drogas e também desarticular a disputa por gangues que atuam na região do bairro Carapina. Volto com você, Saulo.